Outro recado que eu gostaria de dar aos senhores e as senhoras é com relação aos idosos que estão andando de ônibus pela manhã. Que noticiários hoje de muitas pessoas aglomeradas nos ônibus. Eu queria, em favor delas, em favor destas pessoas, nós estamos, a partir de segunda-feira, suspendendo o passe livre para essas pessoas no horário de pico. Quero enfatizar, no horário de pico, as pessoas com mais de 60 anos não vão poder utilizar esse transporte coletivo de forma gratuita. O que eu peço é que não saiam de casa as pessoas com mais de 60 anos. Hoje é uma grande discussão em quem deve sair, em quem deve ficar dentro de casa. Nós vamos, a cada dia, tenho absoluta certeza, meu caro Rio Pretense, que nós queremos fazer o melhor para você. Você que é criança, você que é jovem, que é adolescente. E nós estamos procurando unir todos os poderes. O poder legislativo, o poder judiciário, o Ministério Público. Estamos abertos às sugestões. Agora, é um tempo de muito palpite, de muita sugestão. Agora, nós temos que ter uma linha. E essa linha vai ser seguida de forma rigorosa. Visando o quê? Visando sairmos desta fase crítica, que é a contaminação, que é a propagação, para que nós possamos ter os nossos equipamentos de saúde em condições. É isto que o nosso secretário, o doutor Aldenis e a Michele, agora vão colocar. A Michela, vamos colocar para vocês a forma como nós temos que nos conduzir. Eu acho que este meio de comunicação nos dá esta maneira de estar com você e dizer que São José do Rio Preto, que é uma referência na sua economia, na saúde, tem mais do que nunca que sair desta crise de forma que seja o menor possível aquilo que vem afetar a vida e a saúde de todos nós. Saiba você que nós estamos aqui muito atentos e vamos tomar todas as medidas, no sentido de, principalmente, nesse momento, visar salvar vidas. E a economia é um fato importantíssimo. É a segunda onda, como têm dito, como têm as pessoas afirmadas, afirmadas a todo momento. E nós vamos procurar enfrentar cada coisa ao seu dia. Agora é a vida e a saúde. E a economia nós vamos procurar discutir com o auxílio do governo federal, com o auxílio do governo de São Paulo, através dos mecanismos. Porque tudo acontece, é no município. E aqui nós estamos preparados para fazer essa distribuição de forma justa, para que não falte o pão na casa e na mesa de ninguém. Eu quero agora passar a...